Ele se amarra no meu jeito, DJ Chavoso, MC Dani, não confunda Gada boladão, baby, baby Eu te vendo dançar, aumento meu desejo Duas doses de gin, duas pedras de gelo Eu te vendo pelada na frente do espelho Vem pra cima de mim, só você faz desse jeito Ele se amarra no meu jeito, gosta de fazer amor Acho que foi minha sentadinha que te conquistou Eu sento, sento com a xereca, sento, sento com o popo Eu sento com a xereca, que eu sento com o popo Eu sento com o popo, que eu sento com a xereca E a Dani senta com o amor, que eu sento com a xereca E a Dani senta com o popo, que eu sento, 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 sento com a xereca Eu sento, sento com o amor, que eu sento, sento, sento Sento, sento com o amor, que eu sento com a xereca Eu te vendo dançar, aumento meu desejo Duas doses de gin, duas pedras de gelo Eu te vendo pelada na frente do espelho Vem pra cima de mim, só você faz desse jeito Ele se amarra no meu jeito, gosta de fazer amor Acho que foi minha sentadinha, que te conquistou Eu sento, sento, caxereca, sento, sento com o porco Eu sento caxereca, que eu sento com o porco Eu sento caxereca, que eu sento com o porco Eu sento caxereca, que eu sento caxereca E a Dani senta com o amor, que eu sento caxereca E a Dani senta pros vapor, que eu sento, 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 sento caxereca Faz que eu sento caxereca, que eu sento, sento com o amor Sinto, 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 sinto com hambúrguer, sinto com xeraca Sinto, sinto Loqueta Music Os menores lançamentos Não confunda